Nesse vídeo vamos falar sobre a importância do lançamento de cidade e também das coleções, como que a gente completa a coleção, vamos entender um pouco mais sobre isso, bora lá. No último vídeo galera, eu falei um pouco sobre as coleções, como que elas valorizam o terreno, porque que os terrenos de coleção valem mais, ali era mais o assunto de valor, de mercado, né? E aqui a gente vai entender como que a gente completa coleções e como funciona, como que surge uma coleção, né? Então, lançamento de cidade, a última cidade lançada na data de hoje aqui, fevereiro de 2023, foi São Paulo, né? Apenas 4 bairros, né? Lança um pedaço, depois eles expandem de acordo com a demanda, então lançou 4 bairros. A gente tem um negócio no jogo que chama modo vanilla de lançamento. O que é esse modo vanilla? Eles lançam a cidade e eles não contam quais são os terrenos de coleção. A galera se junta mesmo no Discord, no Instagram, no WhatsApp, pra especular, eles estudam a cidade, pra entender quais bairros são importantes, quais ruas são importantes, o que que tem de interessante na cidade, se é museu, se é teatro, se é futebol, o que que tem de marcante ali, pra tentar adivinhar quais vão ser as coleções daquela cidade. Óbvio que tem uma gamificação do jogo, eles não vão colocar as coisas mais óbvias como coleção, né? Tem coisa que é muito importante na cidade, mas não cai como coleção, tem coisa que nem é tão importante assim, mas cai como coleção, pra dar aquela diversificada. Mas a galera estuda, né? Por exemplo, São Paulo, todo mundo ficou de olho na Avenida Brigadeiro Faria Lima, porque é uma avenida importantíssima de São Paulo e tá no lançamento. Então tá caro já. A gente nem sabe se é coleção ainda, mas já tá caro, porque é especulação, né? Então esse é o modo Vanilla. A cidade é lançada e as pessoas correm pra comprar as melhores posições. Por isso você tem que estar sempre ligado em lançamento de cidade. Lançou cidade, esteja lá no momento exato do lançamento, porque a cidade toda tá liberada, ninguém é dono de nada ainda, né? E você pode comprar bons terrenos ali, de coleção inclusive. E a hype daquele momento, né? Galera querendo comprar terrenos, né? Às vezes a pessoa não conseguiu comprar, não viajou, chegou tarde, já acabou os terrenos, então a galera paga. O cara quer ter um terreno na cidade nova? Vende. Acontece várias vezes de uma pessoa comprar um terreno de 2.000 PX e na mesma hora vende por 20.000. Dez vezes o preço, cinco vezes o preço, do dobro normalmente acontece. Então é um momento muito especial do jogo, o lançamento de cidade, né? E toda essa especulação sobre coleções. Beleza. Lançou as coleções, todo mundo já sabe o que é a coleção e quais são. Como que você completa uma coleção? Eu vou voltar aqui pro Rio de Janeiro, porque aqui a gente já tem as coleções. A gente tem dois tipos de coleções. Uma que é a coleção do jogo e as outras que são a coleção da cidade específica. Quais são as coleções do jogo? A Newby, que é ter um terreno no Upload, não importa a cidade, tem um terreno, você já tem uma coleção. A outra é a King of Street, tenha três terrenos na mesma rua, não importa de que cidade que é. Três terrenos na mesma rua, completa essa coleção. E a outra é a City Pro, tenha cinco terrenos na mesma cidade, qualquer uma que seja. As outras coleções são as coleções da cidade, dos bairros da cidade, das ruas da cidade, por aí vai. Então, quando você compra um terreno, você vai ter um terreninho aqui, vou tirar esse meu daqui. Você vai ver que você vai ter uma lista de terrenos que você pode colocar. Eu tenho vários, né? Quando você tiver um, seu primeiro terreno, vai estar ele aqui com a opção de selecionar. Você seleciona ele e ele vai estar pronto na sua coleção. Você vai receber o bônus de ter completado aquela coleção e esse terreno que você colocou vai passar a ter uma porcentagem a mais de rendimento do que ele já tinha. Ele vai render um pouco mais. E você vai fazendo isso com todas as coleções. Se você comprou na rua Faria Lima, por exemplo, seria interessante você comprar mais dois naquela mesma rua. Porque você tira esse terreno daqui, quando você comprar mais dois na mesma rua, e completa os três aqui. Larga o newbie pra lá por enquanto, completa essa outra coleção, ganha mais bônus, ganha mais rendimento e fica tranquilo. Lembrando que você tem que ter os terrenos que falam aqui. Você fala que é três, você tem que ter três. Você fala que é dois, dois. Você fala que é quatro, você tem que ter quatro. Se você tem só dois, por mais que você coloque eles aqui, você não ativou a coleção, você não completou a coleção. Você completa, você pega o PX, beleza. Se você por acaso vende um desses terrenos e fica só com dois, a sua coleção é desligada, esse rendimento de 73% a mais é desligado, até que você tenha três. E se a coleção pede três e eu tenho quatro? Um deles tá de fora. Um deles não rende 73% a mais. Vai ficar como se ele não estivesse na coleção. É bom você vender ele, por exemplo. Então é assim que funciona o lançamento de cidade e a busca por coleções, por terrenos mais importantes, por terrenos mais raros. Bora pro próximo vídeo.